A gente começa com o jogo do Brasil, lá na NUT, Brasil e Costa do Marfim, muito bom, mostra aí pra galera. É isso aí, sufocador, mais um jogo da seleção, eu tô aqui na NUT Barra pra conferir o que a galera tá esperando da Copa do Mundo. Vamos lá, a gente é a primeira pessoa que não tá dando perdido na namorada hoje, e aí, o que você espera nessa seleção hoje, cara? É, cara, na verdade, espero mais ou menos uns 3x0 aí pra poder comemorar e sexta-feira classificar em primeiro lugar. Quem você acha que vai ser o nome dessa Copa no Brasil? Robinho. Tá esperando o que no jogo de hoje? 4x0 Brasil. Muito barulho que você tá esperando, é que isso você tá fazendo? Muito barulho, aham. O que você acha do Dunga? Não sei. O que você acha do... Tu é bonitinho? Nasci bonitinho. Então, vamos lá. Quem é o gato da seleção, então? Ela só... Cacá, óbvio. Cacá? Tá jogando... Mesmo com aquele probleminha que ele tá? Aham, lindo de qualquer jeito. Então, beleza. Então, Cacá. Quem que é o cara mais gato da seleção? Cacá. O probleminha dele não interfere em nada, não? Não. Ele é muito gato. Pegar ele mesmo assim? Pegar ele. Ah, e Cacá, ó. Mandem cá. As meninas que querem encontrar o Cacá, contato aqui embaixo. Ele é o que salva o seu time. Tô de Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte, pão de queijo. Pão de queijo e muita gente bonita. Tá valendo tanto a pena a noite hoje pra vir de Minas até o Rio de Janeiro. Tô morando aqui, colega. Mas vale a pena sim. Adoro noite sempre. Eu vim aqui mostrar a revolta da menina com a expulsão do Cacá. Você achou isso um absurdo? Gente, o Cacá foi expulso. Foi um absurdo. Porque ele não fez nada, Cacá. Tava que nem um mongolóide andando no campo. Aí passou o cara e barrou nele e dispulsaram o Cacá. 3x1 Brasil. E aí, agora vai? Com certeza. Vamos pegar a Alemanha, né? O que tem que melhorar nesse time aí? Eu acho que é um time muito unido. Porém, vamos ver, né, cara? É isso aí. 3x1 Brasil. Acho que agora vai, hein? Vamos conferir o show do Trio Ternura agora. Fuz é na TV. Vem ver. Trio Ternura começou com uma grande brincadeira, assim, de criança. Eu tô com dois músicos aqui já há muito tempo. Aí o Jamaica que toca a viola, começamos. O Dum entrou na percurso. E aí uma brincadeira de criança que virou uma coisa séria. E tamo aí, graças a Deus, tocando bastante. Não só no Rio, mas como no Brasil inteiro. Eu cresci sendo ator, né? Mas eu sempre fui muito bem aproveitado no Nós do Morro como cantor também. É... Eu acho que eu misturo os dois, assim. Eu acho que tá fazendo arte pra mim é o mais importante. Mas o Jamaica também tá com alguns projetos. Mas é conciliar, é muito tranquilo, assim. Por enquanto tá sendo tranquilo porque ainda não entrei em novela. Pra você, quem é o Trio Ternura na Seleção? Trio Ternura? Na Seleção? Pô, na Seleção? Luiz Fabiano jogou um bolaço hoje. O Kaká tá um pouco fora de forma, mas também tá servindo a galera. Tá jogando bem pra caramba. Eu acho que eu vou dar o mérito também pro Júlio César, que ele ali é uma segurança total pra gente. Acho que os três ali, bim. E você, Jamalho? Pô, é o Kaká, Luiz Fabiano que tá... Né, Kaká tá voltando aí, mas tá firme Luiz Fabiano e Robinho. Robinho também manda bem. É, o Brasil ganhou. A gente espera que o Brasil vá pra o Brasil está a fazer finais, que o Brasil vá pra uma final, pra gente fazer uma grande festa. A gente tá acreditando que quando o Brasil estiver na final mesmo dessa Copa dos Mundos de 2010, toda a casa vai ser liberada, entendeu? Essa é uma proposta da direção da casa, fazer com que a casa seja liberada tudo, tudo. Todo tipo de bebida, todo tipo de comida, pra uma vitória do Brasil. e também pra festejar os 10 anos de noite. Música 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 Música